A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Três dias do vídeo, quando você gosta, se você gosta, se você gosta. Eu amo o que você gosta, se você gosta, se você gosta. Eu estou te louco, eu estou te louco, eu estou te louco, eu estou te louco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL